E esse foi o dia que eu coloquei a minha ratinha no micro-ondas e deu tudo errado, gente Eu tinha visto o vídeo de uma menina que colocou o bichinho dela no micro-ondas Então eu tive a ideia, dentro do micro-ondas tem essa bacia Então o que que eu pensei? Vou colocar a Bibi dentro da bacia e vou colocar, sei lá, uns 4 minutos pra ver o que que acontece, né gente? Coloquei a minha ratinha lá dentro e coloquei lá 4 minutos Eu achava que ia dar certo, né gente? Meu Deus Já curtam esse vídeo aqui se vocês gostam da minha ratinha E se vocês estão ansiosos pra ver o que que aconteceu com ela Em quantos minutos não dava? Até aprendi uma dancinha, gente, meu Deus O trem começou a apitar, gente, que tinha dado os 4 minutos E quando eu abri, eu chorei muito, gente Porque vocês nem imaginam o que que ela virou Eu tô muito triste, gente Coloque aí nos comentários se vocês querem que eu grave pra vocês